Olá pessoal, tudo bem? A receita hoje está diferente, vai ser um panetone com gotinhas de chocolate ou mais conhecido como chocotone. E é muito fácil e simples de fazer e a gente espera muito que vocês gostem dessa receita. Vamos fazer uma esponjinha aqui com água, um fermento e um pouquinho de farinha de trigo. Essa água tem que estar só morna, bem levemente morna, vamos misturar um pouquinho aqui. Vai virar aí uma massinha bem líquida e a gente vai descansar por 30 a 40 minutos, vai depender muito da região que você está. Para fazer a massa eu vou fazer aqui na batedeira, então a esponja já dobrou, já fermentou e aí a gente vai colocar ela aqui no bowl da batedeira. Se você não tiver a batedeira planetária, você pode fazer todo esse processo na mão mesmo, vai demorar um pouco mais, mas vai dar certo do mesmo jeito. Aí as gemas, eu estou utilizando 5 gemas. Vou acrescentar aqui também a manteiga ou margarina, eu tenho aqui 120 gramas, o açúcar, equivale a uma xícara de açúcar e a água morna. E vou misturar isso muito bem e depois a gente vai acrescentar aqui a farinha de trigo aos poucos. Aqui eu vou estar utilizando a essência de panetone, vou utilizar 2 colheres de sopa, mas vai a seu gosto. E também eu vou usar 1 colher de sopa de essência de baunilha, você pode saborizar aí com o que você preferir. Pode ser raspas de laranja, de limão, pode colocar pasta saborizante do que você preferir. E agora a gente vai levar isso aqui na batedeira com o batedor de gancho, porque ele ajuda muito a nossa vida e a gente não vai precisar sovar a mão. Mas claro que vai depender também da potência da sua batedeira, se ela suporta aí 500 gramas de farinha. A farinha que eu estou utilizando, ela não é especificamente para pão, o ideal que seria, né? Porque o panetone, quanto maior for a proteína do seu trigo, melhor vai ficar o seu panetone, porque ele tem muito mais proteína e aí o fermento biológico se alimenta disso, né? Do trigo, então quanto maior a proteína, mais ele vai conseguir crescer e ficar melhor ainda. E aí, ó, vou batendo, batendo, bato por 5 minutos na batedeira, vai chegar naquele ponto chamado véu, que é um ponto que a gente viu que já está legal, o glúten já se desenvolveu bem. Lembrando que não pode bater demais, senão você pode matar o seu glúten, ele desenvolve, mas ele também morre. E aí vai ficar solado e vai ficar pesado. E assim a gente vê que formou o ponto de véu, ele fica parecendo ali, ó, um véuzinho mesmo, né? Uma slime, fica bem fininho. Aí a gente coloca essa massa para crescer por 40 minutos aqui num bowl, tampa certinho ou com plástico filme ou com uma toalhinha limpa. E aí vai depender da sua região também. Se tiver muito frio, você aquece um pouquinho o seu forno por 50 graus em um minutinho só e desliga. E deixa a sua massa ali, que ela vai ficar boa. E olha só, eu vou usar essa forminha aqui da Sulformas. Não é publicidade, é só porque é a que eu estou utilizando. Eu acho muito boa, ela vem em 12 unidades e eu paguei bem em conta. E aqui você vai acrescentar as gotinhas de chocolate. Lembrando que essa massa já cresceu e aí você coloca as gotinhas de chocolate que você preferir. Pode ser branca, pode ser ao leite, mas ideal que sejam as forneáveis, porque senão ela queima muito fácil. E as forneáveis, ela tem uma gordura maior e aí ela não vai ficar muito queimada. E aqui eu vou usar um pouquinho desse chocolate belga para fazer aí um teste. E aí a gente vai distribuir nas forminhas. Essas formas que eu estou utilizando é grande, é de 500 gramas para panetone. Mas você pode fazer aí em forminhas de 250 gramas ou de 100, que fica uma gracinha e rende bastante. Então a minha deu só 3 formas essa quantidade de massa, porém, né, só 500 gramas de farinha. Quiser mais panetones é só dobrar toda essa receita. E aí a gente vai, né, levar para crescer mais um pouquinho novamente, por 40 minutos. E depois a gente vai assar. Para levar para assar, você pode colocar um pouquinho de manteiga em cima, que a manteiga vai dar um brilho a mais no seu panetone. Ou então você faz depois de assado. E olha só, já assou. Eu não coloquei muita massa na forma, então ela não trapassou ali totalmente o seu tamanho que deveria. Porém, na próxima vez eu coloco mais massa, né, e vou fazendo outros testes aí. Mas eu também fiz essa massa à noite, então a temperatura de noite é bem diferente. Mas aí você tem que colocar um pouquinho de massa a mais. Porque essa massa, ela cresce, porém, se você colocar muito menos massa na quantidade da forma, ela vai ficar menor mesmo. Olha só, a massa de panetone, ela não é uma massa de pão. Ela é uma massa mais pegajosa e agora ela fica úmida. A massa de panetone é uma massa úmida e fofinha. Ela não pode ser uma massa igual pão. Não pode ficar seca. Devido à quantidade de gorduras nessa massa, ela tem que ser assim. E fica uma delícia, não perde nada para o comprado. Pois, né, claro que o comprado tem uma fermentação natural, que é feita por três dias, uma fermentação. Essa aqui a gente fez somente ali em uma hora. Mas fica uma delícia também. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever se for novo por aqui. E Deus abençoe a todos e até o próximo. E Deus abençoe a todos.